É a DJ Nat, eu a fã do Mandela, agora cê já viu a União fazendo a força aí Pode parar aí, pode parar o que cê tá fazendo, que agora tu vai escutar o que é música de verdade É o álbum do Thriller, né? O Michael Jax, fala alguma coisa do Michael aí pra me falar aqui Oi, eu vou virar Michael Jax, eu vou falar pra tu Hoje eu virei Michael Jax, Nat, vou falar pra tu Eu boto na J, ela grita, eu boto no cu, ela grita Boto na J, ela grita Bata, bata, bata Fui botando grelita cinco Não sei mais o que eu faço com essa mulher Fui botando grelita cinco Não sei mais o que eu faço com essa mulher Bela, bela passar, cuspe Bela, bela passar, cuspe Bela, bela passar, cuspe Me vai, me vai travar Manapas, manapas secos Manapas secos Fui botar a grelhita seco Seva do teu pássaro, cansamos Manapas, manapas secos Manapas secos Eu boto na J, ela grita Eu boto no cu, ela grita Corta, não boto no cu Bota, 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 bota, bota Bota, bota Oi eu vou virar Michael Jax, eu vou falar pra tu Hoje eu virei Michael Jax, Nat, vou falar pra tu Eu boto na J, ela grita, eu boto no cu, ela grita Eu boto na J, ela grita Eu boto na J, ela grita BANANAPAS, BANANAPAS SECOS Me vá, me vá travar BANANAPAS, BANANAPAS SECOS BANANAPAS SECOS Vou botar a granita seco Na semana do que eu faço com essa mulher BANANAPAS, BANANAPAS SECOS BANANAPAS SECOS Eu boto na jota e ela grita Eu boto no cu e ela grita 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 Bota, 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 bota Bota, bota, bota Me bota Bota, bota, bota Me bota, bota, bota Me bota, bota, bota Me bota, 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 bota C. Eu já Fdc Um ufa do matela Delas, сделать Um ufa do matela Vai, 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 vai Vai, 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 vai E se hoje é FDC, o Alfa do Mandela Dela, dela, o Alfa do Mandela Eu vou falar pra tu, hoje eu virei Michael Jackson Vou falar pra tu, eu boto na J ela grita Eu boto no cu ela grita, boto na J ela grita Bota no cu ela grita, bota no cu ela grita Bota no cu ela grita